Olá, para quem não me conhece, eu sou a Arquiteta Roberta, aqui no Casal Obra. Se não está inscrito ainda aqui no canal, se inscreve aqui agora para seguir acompanhando o nosso conteúdo. E hoje eu vim falar de um assunto que muito me aflige e me incomoda. São as dores e as aflições das pessoas que procuram um profissional de arquitetura, que procuram um profissional para elaborar um projeto, seja de uma reforma, seja um projeto novo, seja um projeto interior, e acabam por não atingir o verdadeiro objetivo, o verdadeiro propósito daquele projeto, daquela contratação. Por quê? Muitas vezes, e a culpa não é do arquiteto, não é do cliente, a culpa muitas vezes é da forma como a gente faz essa contratação, da forma como a gente olha para o verdadeiro problema, olha para o ambiente construído, olha para a nossa casa, olha para aquele local que a gente quer fazer a intervenção. Muitas vezes a gente olha para aquele local como sendo um local que precisa só custar pouco para ser resolvido e ficar bonito, ficar enfeitado, ficar com muitas coisas, ficar na moda, ficar de acordo com a última tendência, de acordo com aquela imagem do Pinterest, de acordo com aquela imagem, aquela referência do Instagram, daquele arquiteto famoso, mas arquitetura, um projeto de arquitetura, um projeto de intervenção em um ambiente construído é muito mais que isso. O projeto de arquitetura em um ambiente construído, ele precisa ser, precisa atender ao real propósito daquela família, ao real propósito da vida das pessoas, é o real propósito daquele ambiente, do porquê daquele ambiente, e como aquele ambiente vai trazer mais qualidade de vida e mais saúde para as pessoas. Sim, você pode pensar, nossa, que pretensão pensar que um projeto de arquitetura, uma casa, pode resolver todos os meus problemas de ansiedade, depressão, de falta de qualidade de vida, de insônia. Pois é, eu vou te contar uma coisa. Nós passamos mais de 90% do nosso tempo de vida dentro dos ambientes construídos. Então, com certeza, o ambiente construído influencia muito no nosso humor, na nossa saúde, na nossa forma de viver a vida, na nossa forma de conviver com as pessoas ao nosso redor. Então, dizem que quando a gente tem a luz, agora vou ser um pouco pretensiado, quando a gente tem a luz, quando a gente tem o conhecimento, a gente precisa iluminar o maior número de pessoas possíveis. E isso acontece com a religião, isso acontece com os conhecimentos, isso acontece com o livro que a gente lê, que a gente achou interessante, com o vídeo que a gente quer compartilhar, inclusive, já compartilha esse vídeo aqui, já dá um like aqui para mais pessoas poderem ver esse conteúdo. E isso também foi o nosso desejo profundo de fazer esse material, esse preparar com muito carinho esse curso que nós iremos lançar agora, a segunda edição, agora no dia 20, justamente para isso, para iluminar e para trazer essa clareza de que os ambientes construídos podem, devem e precisam trazer mais saúde e mais qualidade de vida para as pessoas. Mas como você deve estar pensando? Mas você deve estar pensando, como? Bom, nós estudamos muito ao longo de muitos anos e esse curso está sendo um arco na nossa vida profissional, porque a gente estudou desde que a gente iniciou o nosso escritório, desde que a gente iniciou o nosso trabalho de projetos e obras, a gente sempre veio nessa pegada e muitas vezes contrário ao que a maioria prega, ou que a maioria acredita, ou que a maioria dos profissionais faz, mas enfim, a gente sempre acreditou muito nisso e sempre buscou implementar muito isso. E esse curso é a cereja no bolo. Nós elaboramos um método, que é um método baseado nas estratégias de minimalismo, design biofílico e sustentabilidade, com um passo a passo, um planejamento, para que, além de você poder implementar a maioria dessas técnicas, a maioria dessas estratégias na sua casa, você também vai poder ter clareza de propósito, clareza do que você precisa para os seus ambientes. E aí sim, contratar um profissional, aqui tem o link do nosso e-mail para você nos contar o saco falando nisso, mas para aí sim você poder entender o que você quer em cada ambiente. Pode ser que seja uma mudança simples, pode ser que seja uma mudança mais estrutural, mas enfim, você vai ter mais clareza e mais propósito para poder entender e melhorar com isso os seus ambientes, a sua casa, ter mais qualidade de vida, mais saúde, realmente transformar a sua saúde e a sua vida. E isso não se trata de transformar a sua casa em um ambiente vazio, minimalista, sem nada, não se trata de transformar a sua casa em um jardim, não se trata de transformar a sua casa em uma casa... Se trata de você transformar a sua casa em um celular, em um ambiente que vai te trazer clareza, que vai te trazer saúde, que vai te trazer bem-estar. Então, essa é a ideia do curso. Eu vou falar mais a respeito e explicar melhor os módulos, explicar melhor todo o conteúdo do curso no dia 20 de junho, então eu espero vocês por lá. Essa aula será 100% gratuita e online aqui no canal. Em breve teremos o link, será no dia 20 de junho, às 7h30 da noite, aqui no canal. Então, te espero por lá. Pega o link aqui e já te inscreve para não perder essa novidade. Até mais! Se não te inscreveu ainda, te inscreve agora aqui. Obrigada por terem ficado comigo até agora. Tchau, tchau!